Eu virei fã total do Júnior, aqui assim no Brasil, vários bateristas me influenciaram, mas ele foi o que mais me pegou assim. Fala aí galera, meu nome é Paulo Zina, eu estou participando dos 50 anos de bateria, rock'n'roll e música de Rolando Castelo Júnior, aqui no Vitrola Verde. A nave neva sobre a neva do pássaro que voa, mas na terra onde nada afla a régua de estoura. Muito tempo na estrada, minha mãe é minha casa. Ele subiu aos céus e voltou, é o maior dos pássaros colombianos.